Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de DOFs E hoje estamos aqui no servidor ECO E digo bem, o servidor ECO Um servidor internacional, um servidor clássico Em que se pode criar mais do que uma conta Pronto, essa é a parte importante E portanto hoje vamos falar um pouco sobre Não vou fazer nenhuma luta nem assim Vou só mesmo falar sobre camas E como fazer as primeiras camas num servidor Neste caso já temos uma economia formada aqui Já há preços estáveis Já há abundância de oferta e de procura A procura aí no Brasil chama-se demanda Bom, eu vou dizer procura porque estou habituado a dizer procura E portanto já é um servidor com uma economia bem estável E por isso vai ser relativamente mais simples de fazer camas Do que por exemplo no início de um servidor Como está a acontecer agora no servidor monoconta Em que os preços dos equipos e dos recursos são muito baixos E também há muita gente em cima das profissões Muita gente em cima dos monstros Portanto é relativamente difícil Em todo caso neste servidor E para o crocabulia vai ser exatamente igual Acho que cliquei aqui sem querer Para o crocabulia vai ser exatamente igual Portanto as primeiras camas você faz com missões Eu fiz as missões todas de Encarnam Como já tinha dito no episódio anterior Fiz algumas missões das trupe E portanto isso levou-me Não a este valor Mas a este valor De camas Portanto 28 mil mais ou menos Não comprei nada ainda com estes chars Portanto 29 mil É mais ou menos isso 28 mil Portanto o que é que eu faço no início Portanto depois de ter as camas Uma coisa que eu vos recomendo é a profissão de caçador Em particular neste servidor Há profissões que não são assim tão viáveis Por exemplo Fazendeiro não acho que seja uma profissão viável neste servidor Porque o preço dos recursos está muito barato Ou seja isto aqui está muito barato O que justifica-se Porque a profissão de fazendeiro é extremamente fácil De coletar os recursos Só para vos dar uma ideia Aquele recurso nível 200 Aqui está a 80 mil cada 100 E no Spirit já chegou a estar a 350 mil Portanto é uma diferença grande Porque aqui o pessoal atribui Digamos o valor certo às coisas Digamos assim Pelo menos eu reparei nisso E acho que é uma economia em que é fácil Digamos de crescer O que vamos fazer hoje vai ser camas Mas antes disso Vou-vos falar então nesta técnica que eu uso Que dá para aplicar em todos os servidores Portanto neste momento tenho um caçador nível 16 Alguns já estão nível 17 E basicamente o que eu vou fazer é upar até nível 20 Eu depois vou-vos mostrar em conta O preço dos recursos Mas para já fiquem só com essa ideia Portanto temos neste momento nível 16 Depois nível 20 vai dar para coisar esta carne Portanto a carne podre Que não aparece aqui Mas vai dar para dropar a carne podre E ela dropa-se aqui nos Portanto dropa-se nestes monstros todos Estão aqui a aparecer Mas em especial dropam-se nestes monstros aqui E depois vou-vos falar em termos de preços Para já fiquem só com a ideia do caçador Que dropa carnes etc Para upar o caçador a melhor forma é upar aqui em carne Apesar de ser Precisar mais carnes Você colhe mais rápido E portanto não Acaba por compensar Normalmente do nível 0 ao nível 10 Você dropa aqui em carne E depois no nível 10 já pode dropar esta carne aqui A carne moída Que se dropa nos pewies Também se dropa nestes monstros aqui Mas os pewies é melhor E é isso Portanto aqui o spawn dos monstros é mais rápido Também tem essa vantagem E mais o que eu ia dizer E portanto você podia chegar ao nível 20 A dropar estas carnes e a fabricar as carnes Eu recomendo fazer então com Com as carnes nível 1 Que são as carnes Que eu não sei o que está Aqui a carne intangível Portanto dropa-se nos monstros de Encarnam Em todos os monstros de Encarnam Dropa-se mesmo bem A taxa de drop é de 50% Enquanto que as outras carnes é de 10% Portanto não é assim tão fácil E portanto é isso Portanto a minha técnica é ficar aqui nas minas Não tem que ser este mapa Mas o mapa das minas Vou só mostrar aqui um exemplo Quando cooper o mapa que é raça que bate melhor Meto o próximo dos monstros Passar o turno E vai ser muito simples Podem ver Faço a missão também E tac Depois no final da luta Dropamos as carnes Podem ver aqui E o que é que eu ia dizer? Eu ia dizer qualquer coisa sobre isto Ah é preciso ter a arma de caça Equipada De uma arma de caça Você pode pôr um equipamento A ser como arma de caça Por exemplo um martelo do Papa Tudo Você pode pôr uma runa de caça E deixar o martelo do Papa Tudo Como uma arma de caça Só que eu ainda não tenho a pessoa Que me vai fazer isso online neste momento Mas dá para fazer Porque assim você equipa a arma de combate E ao mesmo tempo pode usar para Para dropar as carnes Então eu faço isso Faço isso até Neste momento vou precisar dropar 200 e qualquer coisa carnes Para chegar ao nível 20 Depois do nível 20 então vou na área dos Como se chama? Dos pichons ou dos pesques Não sei como se chama Portanto podem ver que eu já farmei imenso Temos 363 volvas da minita 355 cubo meldes Que é imenso E os cubo meldes que vai dar para craftar o toddy Portanto é uma boa E o bastão também Já fiz os meus chats Mas não vou falar aqui neste vídeo ainda Vamos falar só sobre carnes hoje Então vou só mostrar mais uma ideia Para vocês terem uma noção Os mobs aqui spawnam mesmo muito rápido Vou só mostrar para aí Um minuto de farm aqui Eu uso o Alt Esc Para mudar de personagem E bem que é muito simples Portanto acabamos sempre de dropar O Alt Esc é muito prático Quando só tem um monstro é dropa-se menos Já se sabe Mas não deixa de ser uma boa técnica Portanto para já não estamos a fazer camas com isto Portanto o objetivo é chegar no nível 20 Depois no nível 20 dropamos as carnes E aí sim vendemos as carnes Nem sempre é assim tão fácil Recomendo deixar com o modo transparente É mesmo muito simples Vem que isto é bastante rápido Portanto como é que o Blake tem mais camas O Blake basicamente vendeu recursos que tinha a mais Recursos de Encarnam Que eu aqui já não tenho Por exemplo Isto aqui estava a um preço baixo Mas por exemplo Cinzas eternas Penas quiméricas Pétalas diáfana Portanto vendi coisas dessas E cheguei facilmente aos 40 mil camas a mais Não foi assim tão difícil Por exemplo o modo de 3 É mais simples Deixo sempre o personagem que joga em primeiro Perto dos monstros Sim Está Depois os outros Não me interessam Onde é que ficam Neste caso há 3 monstros Portanto tento matar o que joga em primeiro Que Estou a dar lag Não sei porque Ah abri outra vez isto Abri outra vez isto Por isso é que estava a dar lag E pronto E é isso Basicamente é muito É quase sempre a mesma coisa É um bocado chato Mas Não é fácil Começar a não servir de novo Isso já Isso é óbvio Eu vou vos mostrar É formas alternativas Porque a ideia é você diversificar As formas de fazer camas Portanto Se você se focar só numa coisa E essa coisa não vender Depois está tramado Portanto a ideia É fazer coisas diferentes Como eu estou a fazer agora Portanto Fazer carnes Equipamentos Recursos Enfim Várias coisas diferentes Estou aqui neste momento Vou só fazer esta luta E depois vamos falar de outra coisa Portanto eu aqui precisava De chegar às Ah não Penso que isto estava Faz mal Preciso de chegar às Duzentas e qualquer coisa Carnes Vou vos mostrar Não Vou deixar no Batman Vamos ver se ele se mexe Não sei se Ah não Estão a ver Isto por acaso Mas é uma coisa muito chata Que é Os monstros não se mexerem Quando se mete as armadilhas É mesmo muito chato E portanto é isso Depois uma coisa que eu vos recomendo É sempre jogar na lotaria Portanto a lotaria que está Aqui em Ah recomendo vocês Jogarem com ela Neste caso ganhei o pergaminho dourado Por exemplo Pergaminho dourado Pergaminho de Forja Mago Portanto não é mal Portanto o que eu vou vos mostrar agora O que é que eu vos vou mostrar agora Estou a pensar se vou fazer primeiro o que Portanto primeiro Você tem que ter mais ou menos Para aí 100 mil camas De base Que é o que eu recomendo Aliás Primeiro tem que sair De encarno Ou só sair de encarno Porque temos que ir a volta A fazer a próxima Astuce Camar Portanto esta é a primeira Para começar No início não vai ganhar camas Ou seja Vai precisar matar muitos Muitos monstros Ah é isso Eu já sei o que é que eu ia falar Ok não era isto que eu queria mostrar Profus Eu não jogo League of Legends Mas estava a ver ali um vídeo De League of Legends Portanto o site Profus Consegue saber a XP Que precisa Ou melhor A quantidade de um recurso Que precisa Para chegar ao nível Portanto você mete aqui O nível inicial Por exemplo neste momento Estou ao nível Onde é que está Estou no nível 16 Imagina Mete aqui 16 Escolhe aqui a profissão que quero Portanto precisa de perceber Um bocadinho de francês Neste caso é Chasser Que é caçador Clico em Go E vai-me aparecer aqui As carnes todas Que eu posso coletar Ok O que é que eu faço Eu vou ver Quantas carnes destas É que eu preciso Para ocupar até ao nível 20 Ok Portanto eu clico em Mais Quero saber o nível 20 Que é o nível Nível de chegada Aqui é o nível de início Aqui é o nível de chegada Portanto eu preciso saber Quantas carnes é que vou precisar Para chegar Do 16 ao 20 Portanto eu clico Clico em Go Não é Go É no Enter Você clica no Enter Eu vou precisar de 246 carnes Para ir do 16 Até ao 20 Ok Basicamente é isso Ó abri outra vez o programa Vou tirar isto daqui Estão sempre para abrir isto É um site muito útil Se eu por exemplo Quisesse colher Não estas carnes Mas estas Vou sair daqui Espera aí Acho que é aqui Se clica Clico aqui Quero chegar ao nível 20 Quanto é que eu preciso De 142 Ok Mas lá está Eu aqui disse Que não compensava Porque a taxa de drop É mais baixa É de 10 a 14% Exato 10 a 14% Portanto não é rentável Prefiro o par aqui em carne Portanto nós vamos agora para a estrube Vou-vos mostrar aqui algumas coisas Vai ser no improviso mesmo Vou-vos mostrar como fazer camas Ou uma escala maior E para isso Vamos Espera aí Vamos usar a poção aliás Vamos fazer isto A poção é mais barata Portanto deram-me algumas poções aqui Deram-me algumas poções O que vou fazer é Vou-vos mostrar primeiro as carnes Só para concluir mesmo o assunto das carnes E vou-vos mostrar como é que a profissão de caçador pode dar muitos camas Da carne nível 1 Está a 24.999 A carne nível 10 Está a 72.999 Que é imenso Depois a carne nível 20 Que é o que eu quero Está a 82.000 E qualquer coisa Depois podemos aumentar Continuar a aumentar Podemos continuar Aqui 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 Vem que os valores são Muito Mas muito Altos Vem que aqui é imenso Aqui Portanto preços muito altos Mas eu vou ficar sempre pelo nível 20 Depois quando for nível mais alto Em termos de nível mesmo Nível do personagem É que vou voltar para trás E upar o caçador Para já é mesmo só para fazer os primeiros camas Estão a perceber? É bastante útil E pronto Mas só para ter uma ideia Olha é só o preço disto É imenso É imenso É que você tem a profissão de caçador E enquanto está a matar monstros Está a upar Está a ganhar camas Portanto nem é algo Pronto Você não está especificamente a tentar fazer camas Está ali a lutar contra os monstros A tentar dropar um recurso ou assim E ao mesmo tempo dropa a carne O que vamos fazer agora é diferente Portanto vamos Craftar e revender Melhor Craftar e vender Não revender Para isso estamos aqui Portanto o que eu vou fazer hoje Vou fazer 3 itens 3 itens Eu espero que tenha camas Para craftar tudo Já deve ter passado Não Não passei nada Vamos fazer as botas do Ipxá Provavelmente duas Vou fazer duas destas Duas vezes Vamos fazer um cinto que não tenha à venda Já estive a ver ontem no mercado Por isso já sei exatamente o que é que vou fazer hoje Mas há aqui muitos recursos Para ganhar camas com isso Não estive a ver assim Tipo Mesmo a olho Mas Já O preço aqui das cenas é muito barato Deixa eu mostrar um cinto 5 mil 5 mil Sim Andava para ganhar alguns camas com isto Mas não muitos E está a 2 alcance Por acaso este cinto eu acho que vou precisar usar No panda Já decidi O panda vai ser de chance Será que vai ser da Gia Robler Dint E o Paramag Dint Já tenho os set feitos no do Facebook Depois também vou precisar de dropar recursos para fazer isto Mas bom O que eu queria mostrar é o cinto Eu já não me lembro do nome Espera Vamos ver pelas botas Que é mais fácil As botas ontem tinha à venda Botas transitórias Estão a 400 mil O preço aumentou Significa que alguém comprou botas Mas a gente não vai fazer as botas A gente vai fazer o cinto da raça Heliotrop Vou só fazer uma vez Porque eu não tenho camas para fazer duas vezes Aliás Se eu precisar de camas Já vou falar de uma coisa Que é neste momento Eu tenho 1,5 milhões de camas aqui Mas esses 1,5 foram dados Quer dizer dados Trocados Eu troquei no Crocaboolia por camas aqui Só que esses camas são apenas usados Para acelerar o processo Ou seja Se eu precisar de camas Para investir Imagina Eu estou a fazer aqui as formas de fazer camas Mas sobra-me por exemplo 10 mil camas Para fazer mais um cinto Ou assim Eu vou buscar esses 1,5 E também são usados Caso eu veja Um item que está a um preço Muito, mas muito, muito baixo Imagina Eu vi aqui umas botas Com a correiais A 70 mil Usava logo esse dinheiro Para comprar as botas Ok Portanto vai ser usado só para isso Porque o objetivo da série É mesmo eu experimentar Começar do zero Portanto Se eu usasse o dinheiro Logo Podia trocar tipo 5 milhões No Crocaboolia Por 5 milhões aqui E pronto Já tinha o site da time Todo pronto Mas não quero fazer isso Quero ir com calma Quando vem o sétimo lobo Até está baratito Estava só aqui a ver Mas bom Portanto 5 de sinclónico Uma vez E depois Os alfaiatos Eu não sei se vou ter dinheiro Para fazer tudo Mas lá está Se precisar de dinheiro Vou buscar esses 1,5 O que tem que acontecer é Após uma semana Tem que estar 1,5 milhões Nessa conta Ok Portanto há sempre esse desafio Ao fim da semana Tem que estar lá Os 1,5 milhões Outra vez É no fundo Dinheiro de reserva Vamos assim dizer Depois a outra capa Que eu queria fazer Era a capa do Como que está Capa fulgurante Vamos fazer esta capa Lá está Eu não sei se vou ter Dinheiro para fazer 2 vezes Quanto é que custa Pois não sei se vou ter Dinheiro para fazer 2 vezes Vamos só pôr 1 Vamos só pôr 1 É vamos só pôr 1 E Já não vamos saber Assim mais alguma coisa Interessante Deixa-me só ver isto É isto também está barato Está bom Ah Tinha esta capa Era Ui já vendeu Já vendeu Tinha uma aqui atrás Que já Há 30 minutos Estava aqui E agora já não está Portanto Ah esta economia é boa Portanto basicamente Reparem Olhem para o preço da receita 5 mil 14 mil Portanto vamos em 20 mil Vá 20 mil 120 mil Vá 130 mil 280 mil 200 mil 300 mil 400 mil 410 mil 410 mil Para craftar esta capa Olhem o preço que está Portanto Eu podia pagar agora Uns 1,5 milhões Craftar esta capa Fazer Double Dos camas Mas Já estou a abusar muito Porque só tenho 890 mil camas Eu também não quero Tipo influenciar Muito a série Se influenciar Será só um bocadinho Ok Portanto não é realista Logo no início Eu gastar 400 mil camas Para fazer uma capa Tudo bem Que depois vou ganhar Outra vez Vou ganhar o dobro do dinheiro Ou até mais Mas não é realista Fazer isso Porque no início Ninguém tem 400 mil camas Ou seja 90 mil camas É mais realizável Por isso é que eu também Não estou a fazer Formas de fazer camas Tipo Ops para já Ok Vamos só Fazer formas Por exemplo Acredito que isto seja barato 23 10 mil 7 mil E há Mais outra capa Que também dá para fazer benefício Enfim Estão a perceber a ideia Para já vamos fazer coisas Simples Ok Que custam pouco E que dá para ganhar Um bocadinho de camas Portanto eu preciso De um sapateiro Aliás Não preciso Mas é de comprar os recursos Estou a ver Que já tenho alguns Se é bom Gastei o dinheiro No zap À toa Mas não faz mal Portanto o que é que precisamos Em termos de recursos Espero que dê para tudo Se não der Também vamos buscar lá Ou coisa Não faz mal Portanto Coro de chefer Coro Cueca de couro Isto é um bocado Leg Cueca de couro Do chefer lancer Não é? É isso Exato 69 camas Portanto Não importa o nome Vamos pôr privado Se não aparece o chat Ali Coro do dragão porco Eu espero que tenha sorte Porque da outra vez Não encontrei Os recursos à venda A um preço bom 4 mil Um bocadinho acima Do preço médio Ui Mesmo em cheio Eu ia fazer duas vezes Só vai dar para fazer Por um lado é bom Por um lado é bom Não haver este recurso Porquê? Porque se as pessoas Quiserem craftar as botas Vêm aqui à loja E não há o recurso Para craftar Ok? Então elas vão precisar Comprar mesmo o item Ou seja Maior é a probabilidade De vender as botas Portanto isto está Isto está Papatudo Não acredito que não tenha Coro do papatudo Pá Acho que eu estou sobrecarregado Pois Estou sobrecarregado Não faz mal Precisamos de quantos? 18 Ok já temos Precisamos de Lando papatudo Já devo ter aqui Algumas Espera aí 23 Ui 23 E é preciso de 24 LOL Também não tive assim Muita sorte Se eu fosse buscar Os meus chars Ajudava para Vamos comprar assim Para já É tudo o que eu preciso Agora o cinto Portanto aqui Em termos de recurso estado Depois só falta ali a prata Mas Bom Eu quero mesmo fazer o cinto Porque o cinto é o que vai dar Mais carnas hoje Eu não sei se o calcanhar é aqui Ok 9000 Está abaixo do preço Alquimista 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 Carpello Acho que Também é alquimista Categoria planta Pois Planta Casca Ok Tof Emceps Preciso de 10 1200 Se eu conseguir comprar A unidade Seria bom Mas por alguma vazão Ok Para já Está bom Está bom Aqui dos recursos está Shin larva Ainda não passei o cala Se tivesse passado o cala já Mas isto também é barato Vou ter que comprar mais do que uma Também fica no futuro Se eu precisar craftar mais uma Assim já tenho Larva rubi Estamos a ficar apertadinhos em termos de camas Ok Está a um preço barato Em termos de preço médio Larva safira Se eu conseguir comprar a unidade Era bom 1 2 Agora preciso de 10 Vamos ver Ok Precisa de ficar ali 12 Isto é planta Também Escalpo De Eu acho que não vai dar Ai não Está mais barato Que o preço médio Estamos com sorte Para já Ok Agora é lenhadores e alquimistas Vou tentar Não Também não se gasta muito Com o uso Alquimistas 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 Portanto Temos com 25 Se eu juntasse o dinheiro da time Dava Portanto Não havia essa questão Só que ainda vou precisar Pois Ainda vou precisar Pôr as coisas à venda Portanto também vou gastar dinheiro A pôr à venda Ora bem Bulbusto Bulbusto 13 Bulbusto Ok Não está mal Não está mal Mas podia estar melhor Porque aqui já comprei mais do que eu precisava Daqui está Daqui era o mineiro Daqui Vamos lá Vamos ver se vai dar Uma erva Vamos de 30 49 Vamos comparar assim Ok Um cama Não sei quem é que mete isto a um cama Mas obrigado Porque estás me a ajudar bastante Ok Ok Para já Estamos bem Ok Já está Agora Tronx 24 Ok Aqui já aumentou um bocadinho o preço Vamos comprar 4 Primeiro Eu acho que consigo comprar mais de 10 a este preço Já subiu Vamos fazer assim então Será útil para mais tarde 10 mil Não vai dar Não vai dar Mas não faz mal Vamos buscar dinheiro Não Vamos já buscar Porque Vou buscar 50 mil Portanto a princípio Eu acho que já perceberam É No final Tem que estar aqui sempre 1,5 mil Ok Para já Vou buscar só 50 mil É só mesmo Tipo Os 50 mil Eu ia buscar aqui Os chars Portanto Não estou a alterar em nada Viram que ali não estava 1,5 no início Porque eu entretanto comprei estas botas Por 35 mil camas Portanto Lá está Foi aquelas coisas que eu disse Se eu vir um equipamento Está mesmo a um preço barato Não hesita em comprar Nem que tenha que ir lá Recorrer àquele dinheiro que estava ali No saco de viagem Comprei estas botas Portanto Onde é que íamos Iamos aqui na Nerva 28 28 Também está um bocadinho Caro Vamos comprar 8 Ok Já subiu Já melhor comprar Já vai assim Não estava 28 Estão a comprar Mais 10 Está Carpello Preciso de 20 Fazer com 20 Não Não é neste fogo Como sempre 18 Então estamos a comprar assim Comprar 8 Assim Ok Ok Não acredito que o preço fique assim Portanto Vamos comprar assim Agora Stam E TeamRail TeamRail deve ser barato Ah não Não é aqui Ah no alinhador Ok E Vamos Começamos Começamos de 20 Ok Está abaixo do preço Ok Estou a ficar é super carregado Estou a ficar super carregado Portanto falta mineiro E Minero e alinhador 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 Está aqui Portanto lembra-se Eu comecei com 90 mil Comecei com 90 mil Ok Pessoal Fixem os 90 mil Ah O que eu precisava Do TeamRail Ok Está Está bem Não sei porquê Mas não Ok Está um bocadinho mais caro Aqui está Aqui falta a prata E aqui o concentrado Bosquezinho Ok Ok Estou sobrecarregado Vou ter que pôr coisas no Um saco Para aí Vamos por Este Este Para já Bosquezinho Não é Aqui Era isto Não era Exato Era isto O que eu podia fazer Ah Prata Podemos ir aos mineiros Comprar Precisamos de prata Por acaso tem aqui à venda Assim Isso é bom Por exemplo aqui Para fazer camas Vocês compravam 100 Vamos acabar por fazer isso Não sei se vou ficar sobrecarregado Deixa-me só ver aqui e dar uma olhada Eu acho que isto tem ar de vender Ok Não posso Estou sobrecarregado Não faz mal Estava a ver a lógica Comprar por 100 E meter à venda por 10 Aqui já não dava Por exemplo Não dava assim tanto lucro Aqui dava um bocadinho Mas não muito Aqui por exemplo também dava um bocado Estou a ver Estou a ver porque eu nunca vi estes É mas Regra geral Não está assim Tão Tão diferente Portanto agora Temos que ir à hotelia Dos sapateiros Deixem-me só ver Se eu já tenho então Se já posso craftar isto tudo Ok Posso craftar Posso craftar também Mas Ui Posso craftar isto já Não sabia Já tenho os recursos necessários Para craftar isto Não é mal Portanto vamos lá Ou já se encontramos alguém Precisamos de alguém Nível Entre 53 e 130 Ui quase Só tenho 52 Eia Não temos ninguém a sentir Porque este aqui Vão nos cobrar dinheiro De certeza Vamos ao alfaiado primeiro Quer dizer Vamos ver Deixa-me ver primeiro Se há alguém online Seria engraçado Não Ninguém que tem profissão Está online Há pouco estava Antes de eu começar o vídeo Estava aqui uma pessoa Que podia craftar Agora já não está Vamos ao alfaiado Espero que o alfaiado Não seja muito longe Mas daqui Não é já ali em baixo Portanto vamos a pé Depois o dinheiro das carnes Vai ajudar imenso Dá para fazer muitos Muitos câmbios Vamos ver Espero que cá já Alguém mesmo É lá Aposto que estes são nível 200 De 130 E Tá 130 Anda cá A senhora Lynn Que nos vai ajudar Pensei que Agora confundi-me com o Synth É isso aí o mesmo má Kappa Agora é que eu estou a ver Ah Estou desgraçado Ah ok Só tenho nível 70 Ok Só tenho nível 70 Ok Thanks Vamos ter que pôr aqui na comunidade Vou ter que ir ao tradutor Porque eu já não me lembro Como é que se diz Sapateiro Já deve traduzir Shoemaker Exato Shoemaker Exato Shoemaker Shoemaker Ah This But not Vamos ver se consigo O craft Ok Olha Venderam cinzas eternas Seria fixe Encontrar Grupo Para o comércio Shoemaker Shoemaker Vamos ver Espero que consiga Para concluir então o vídeo É pena que a capa saiu mesmo má Meu fogo Eu também não tenho sorte Nenhum Olha para isto Eu saí 5 de vida Que era o mínimo Ah não O mínimo era 1 Vá lá Vá lá 4 minutos Nem dei conta do tempo passar Ahm Crisinho Vamos ver este crisinho Pois é É foda É foda neste momento Conseguir Vamos ver Se conseguimos encontrar Bom Fazer um corte Encontramos Quando eu encontrar O sapateiro Portanto parece que Encontramos aqui O senhor sapateiro Vamos só Primeiro meter isto Oh E o cinto Thanks Ele é nível 200 Ele é nível 200 Ele é nível 200 Não me cobrou nada Curiosamente Não me cobrou nada Mesmo sendo nível 200 É pena Porque ele era nível 200 Tem aqui um 157 Podia ter o padro Bom Pelo menos temos uma vantagem É que o cinto ciclónico Não dá stat Ou seja Este ficou bem Este ficou nice As botas ficaram nice As botas ficaram muito nice Portanto vamos calcular aqui Quanto é que eu fiz de camos Vai começar agora o torneio Portanto o cinto Não tem à venda Eu vou pôr a 300 E deixa eu ver quanto é que eu pago de imposto 300 Não 350 mil Ok não vamos ser gulosos Só que eu vou gastar 7 mil de imposto Como estão a ver ali Já está 350 mil E estas botas Deixa-me ver as que estavam na À frente As botas estavam Dá para pôr a 80 mil Pessoalmente Vamos pôr a 82 35 Vou pagar mais 5 mil camas Por isto que é zero Por acaso agora estou a arrepender Podia ter metido mais baixo Portanto é que estou aqui Temos 435 mil Falta-nos o alfaiate Que vamos pôr Portanto esta capa está um bocado mais feia Do que as outras Portanto eu vou pôr um preço mais baixo Onde é que está É que nem sabedoria dá Eu vou pôr tipo 120 mil Ou melhor 119,99 A técnica do 9,99 119,9 Portanto 120 mil E gastamos Gastamos Ora bem Gastamos 90 mil Mais 41 mil Ou seja 41 mil não foi? Mais ou menos Mais ou menos isso Portanto ganhamos 424 mil camas Se vender Não é? Mas lá está Eu diversifiquei um bocado o risco Cravotei uma capa Cravotei um cinto Cravotei outra coisa Portanto vamos ver se vende Eu acho que ainda vou mudar as botas ali É vou mudar as botas outra vez Porque neste momento eu preciso dos camas Percebem? E tem que ser um bocadinho mais desesperado Vamos para o 79,99 Também não será por aí Não será por 5 mil camas que vai fazer a diferença Portanto vamos para o 79,99 Apesar das minhas botas estarem melhores Porque estamos a começar o jogo E portanto precisamos mesmo de ter camas no início Mas depois se já tivermos muitas camas aqui Já podemos darmos ao luxo de meter um bocadinho mais caro Portanto é isso pessoal 40 minutos de vídeo Já demorei bastante Espero que tenham gostado deste vídeo Pensem sempre assim O pessoal vai ver o preço médio 363 E o preço está de 350 Então diz Ah o preço está bom Botas da Ipushá Mesma coisa 87 mil 79,99 Ah então o preço está justo Ok Portanto isso acaba por ajudar também Aquela capa que eu pus há pouco O preço está tipo diferente Porque normalmente as capas que se vendem lá São capas magueadas em Vita Só que neste momento eu não consigo fazer mais Portanto tenho que me contentar com aquilo que consigo craftar Portanto é isso pessoal Espero que tenham gostado deste primeiro episódio Só não falei nas carnes Portanto as carnes que eu pretendo craftar Vai ser aqui Vou falar muito por alto Ok Portanto se calhar faço um vídeo mais tarde a falar sobre isso Mas a cada carnes nível 20 Portanto dropam-se destes monstros Dos péssicos E portanto ao mesmo tempo eles dropam estes recursos Vejam só 1754 cada um Ou seja só dropar 10 em cada um Já ganho 17 mil em cada Portanto isso é imenso Depois mais isto 8 mil em cada Isto não Isto 22 mil em cada Este não E o verde sim Que também é 12 mil em cada Mais as carnes Portanto dá muitos carnes Mas eu depois vou falar um pouco mais sobre isso Então espero que tenham gostado deste vídeo Demorei muito 40 minutos foi imenso Mas bom Tentei fazer tudo ao mesmo tempo Espero que tenham gostado Então até ao próximo vídeo Falou